Nossa vida era uma tragédia em tantos artes, quantos são só A rua é em nossos pés, dentro dos sapatos E os sinais emelhos são como retratos De um amor antigo dentro da cadeira Pega a bagulheira, aperta e dá um trato Bota na marica, o sabor que fica É de licor barato Nossa vida era uma tragédia em tantos artes, quantos são só A rua é em nossos pés, dentro dos sapatos Mosquedos em luta, tão filhos da muda Feito reis ingratos, criando pessoas Feito fos em gatos, um pouco de leite De espaços mostrados, e lá vão as mãos Atores carecados, revelando gestos de Môncio e Pilatos Que lavava as mãos e cuspíamos fratos Todos esses anos Todos nós ensangos Todos nós escravos Todos nós pagados Sempre bons bordados Pulsos cortados Em talhos exatos Uma faca cega, velho enferrujado Sangro mais chorrada Que nos cobre o lado E que nos faz imúteis Feito carrapatos Tantos atos num só ato No fim da festa Que nos faz imúteis No fim da festa De novo E um pouco de água morna Com bicarbonato Todos nós ensangos Todos nós escravos Todos nós escravos Que nos faz imúteis Que nos faz imúteis Feito carrapatos Tantos atos num só ato No fim da festa No fim da festa Que nos resta É Uma ressaca enorme E um pouco de água morna Com bicarbonato Com bicarbonato Com bicarbonato Com bicarbonato Com bicarbonato